Conectados, bora conhecer o Poco M3 Pro 5G, novo celular da submarca da Xiaomi, foi recém-lançado, não faz muito tempo, né? Depende também de quando você está vendo esse vídeo, mas bora conhecer esse celular que a Xiaomi diz aí que é um dos celulares mais baratos com 5G do mercado. Eu tenho também aqui do meu lado o Poco M3, que é um celular que se posiciona um pouquinho mais abaixo, né? O Poco M3 Pro é um pouco melhor, olha só. Vou tirar ele da caixa, mostrar o sistema para vocês, tirar uma foto com a câmera traseira, tirar uma foto com a câmera frontal, gravar vídeo com a câmera traseira e também com a câmera frontal para mostrar para você e também vou mostrar bem de perto aqui. E bora conferir esse celular da Xiaomi. E também eu vou rodar a Genshin Impact para a gente já ter uma noção de desempenho desse celular. Lembrando que nós temos o nosso testador de cupons e comparador de preço para você instalar. É uma extensão para o Google Chrome, você pode baixar e instalar. O Poco M3 Pro 5G, galera, ele está posicionado um pouco abaixo, como já falei, do Poco M3. E assim, já vou abrindo aqui, já vou começar o unboxing para mostrar para vocês. É uma caixa amarela, não tem nada demais na caixa, bem semelhante à do Poco M3, olha só. Bem semelhante, mesma coisa, mesmo design. E vamos abrir aqui. A diferença de preço entre esses dois celulares é de cerca de 50 dólares. Eu acho que a maioria das pessoas vai acabar procurando aí por esses dois celulares para saber qual é a diferença entre os dois e tal. E se vale a pena, se compensa você pegar um aparelho com essa diferença do Poco M3 para o Poco M3 Pro. Então deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês já a parte do design. Esse celular, ele vem em preto, vem também em azul. É um azul um pouquinho, um azul esverdeado. E também o amarelo. Aqui ele tem alguns destaques das especificações. 90 Hz, que é a tela, 5.000 mAh, conjunto de câmeras. E, deixa eu tirar aqui. Opa! E aqui, ó, mal toquei, já ficou marca de dedos, olha só. Então isso já mostra um pouco sobre o design do aparelho. Infelizmente, apesar de ele já aparecer aqui, como vocês podem ver, bem bonitão, ele deixa essas marcas de dedos, o que não é muito legal, né? Então eu vou ter que acabar utilizando a capinha. Está aqui, olha só, vem com adesivo. Manual. Deixa eu colocar a capinha, mas primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui o celular. Cara, e esse design aqui ficou bem melhor do que o do Poco M3, ao meu ver, porque o do Poco M3, ele dá muito destaque para o nome do Poco. E também esse conjunto de câmera aqui. Teve gente que gostou, mas isso é uma questão bem pessoal. Mas, né, deixa, dá muito destaque. Eu achei esse aqui um pouco mais discreto. E ficou mais bonito. Também o transparente ficou legal. É lógico, no fosco a gente não tem esse problema da marca de dedos, mas ficou bem mais bonito e transparente, apesar de que nos dois a gente acaba tendo que usar a capinha, né? Só para mostrar para vocês aqui lado a lado um pouco da diferença. Vocês podem ver que a montagem do celular é bem semelhante, né? É isso. Só para mostrar para vocês a construção desse aparelho. Aqui do ladinho a gente tem o leitor de digitais, que é também a botão Power, você clica e usa digital. Temos o botão de volume. As câmeras. Tem também aqui na parte de cima o alto-falante estéreo. E aqui na parte de baixo a gente tem mais alto-falante e, é claro, microfone e USB tipo C. Destaque aqui para o fone de ouvido que continua presente nesse celular. Bandeja de chips aqui nessa parte. E é isso. Deixa eu colocar aqui a capinha nele, já para dar uma proteção. Porque a gente também tem a câmera em buraco de tela, mas vai ficar melhor de ver quando eu ligar o celular. Esse aqui é o celular, até que aparece bastante do prateado, mesmo com a capinha. Então não é completamente... Olha só, na verdade aparece até que bastante. Mas esse aqui que não tem transparência nenhuma também acaba pegando pouco por causa da capinha. Nossa, mas ainda fica bonito. Deixa eu pegar aqui também a caixa para a gente retomar o unboxing, é claro. Deixa eu separar essas coisinhas. Aqui eu tenho USB. Deixa eu tirar aqui para vocês, para mostrar. Ele vem enroladinho de jeito tão bonito que dá até pena. É USB, vocês já estão acostumados com USB, né pessoal? Dá até pena de tirar de tão bonitinho que ele fica e depois você nunca mais consegue deixar desse jeito novamente. Aqui a gente tem também o carregador. Que é de 18 watts. Esse celular tem 5G, é claro. Tem também NFC e tem rádio FM. Eu sei que algumas pessoas utilizam rádio ainda e sentem falta disso em alguns momentos. Já para ir adiantando, esse celular tem várias especificações muito semelhantes ao do Redmi Note 10 5G. Ele é bem semelhante em especificações, é praticamente o mesmo celular. Mas vale ressaltar que o processo de fabricação acaba fazendo ali algumas pequenas mudanças e isso acaba impactando no desempenho, acaba sendo um aparelho diferente por mais semelhante que ele seja. Eu estou com o sistema aberto aqui, eu já baixei o Genshin Impact, que eu vou jogar daqui a pouco para mostrar para vocês o desempenho, para a gente já ter uma ideia. Deixa eu gravar a tela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu iniciar. Ele vem com um gravador de telas, que enfim, a Xiaomi manda muito bem nesse sentido. Ele vem com a MIUI 12, na versão global, estável. E aqui a gente tem as opções. Deixa eu mostrar para vocês os aplicativos, como eles são distribuídos e organizados. Aqui a gente tem a bandejinha do Google. Puxando para cima aqui a gente tem a parte de comunicação, educação. Ele separa por tipos de aplicativos. Notícias e leituras, compras. E é isso, é uma navegação bastante simples, para falar a verdade. E arrastando para a direita a gente tem algumas notícias. Olha, para esse celular a Xiaomi colocou o Dimensity 700, que é um celular que, segundo ela, oferece 20% mais performance, não só em relação ao Snapdragon 662, mas ao celular antigo dela, o Poco M3. E também ele traz a GPU Mali G57, que oferece 40%. Ela é 40% mais eficiente, segundo a Xiaomi, em relação à geração anterior, celular anterior dela. Então, a gente vai testar isso aqui nesse vídeo, de certa forma, né? Ah, galera, vou cadastrar aqui a leitura de digitais, porque algumas pessoas pedem para a gente mostrar se realmente funciona, se é bom, porque alguns aparelhos acabam não funcionando tão bem. Vou adicionar aqui a impressão digital, colocando o dedinho aqui do lado. Isso para mostrar para vocês, é claro. Deixa eu fechar aqui. O tempo de resposta e a precisão. Está vendo? Ele também tem desbloqueio para o reconhecimento facial. Então, desbloqueio facial está desligado. Deixa eu clicar aqui para ligar. Já cadastrei o meu rosto. Agora está desligado aqui, ó. Quando eu clicar, está vendo ali que já apareceu um sinalzinho? Já reconheceu, é só arrastar para cima. Então, tudo certo. Esse lá pode ter armazenamento de até 1TB, com microSD expansível, né? E esse aqui que eu estou é de 128GB. E sobre um detalhe interessante sobre o armazenamento, é que ele é o FS 2.2, que faz bastante diferença, né? A gente fala bastante disso nos computadores com SSD e HDD. E aqui, no caso, com o FS, a gente tem mais velocidade. E segundo a Xiaomi, é até 139% mais rápido do que a geração anterior, que ela deve estar se referindo aí ao 2.1. E assim, é até interessante, porque o Poco M3, na versão de 64GB, ele vem com o FS 2.1. Já a versão de 128GB vem com o FS 2.2. E a Xiaomi colocou, durante o anúncio, até gravei o vídeo aqui, que o Poco M3 Pro, ela falou assim, o FS 2.2 em todas as versões. Então, ela colocou isso como um, deu um destaque para isso. Mas, enfim, é uma tecnologia mais rápida, que acaba impactando na câmera, nos jogos e também na navegação. E sobre a tela, a Xiaomi manteve as 6.5 polegadas. E também acrescentou o que ela chama de Dynamic Switch, que é a troca inteligente de frequência, né? Porque essa tela é 90 Hz. Então, você acaba tendo, por exemplo, quando você está assistindo vídeos, ela vai para 60 Hz. Quando você está jogando, ela vai para 90. Quando você está navegando, ela vai para 50. O vídeo normal, por exemplo, sendo executado aqui, mídia, vai a 30. Então, ela faz essa troca, segundo ela, para economizar bateria. Bom, na parte da bateria, esse celular tem 5.000 mAh de bateria. A Xiaomi promete até dois dias de bateria, mas a gente vai ter que ver isso na análise. E agora, falando do conjunto de câmeras, esse celular, ele tem uma principal de 48, uma macro de 2 megapixels, e também 2 megapixels para um sensor de profundidade. Assim como o Poco M3. Então, o conjunto de câmera é o mesmo conjunto de câmera, pelo menos nas especificações básicas. E bora tirar uma foto aqui para a gente conferir melhor a qualidade delas. E vamos começar aqui já tirando uma selfie. Uma foto aqui com a câmera traseira, Marlon. Então, a gente tem aqui, pessoal, ó, a gente tem a selfie. Deixa eu ver como é que ela selfie ficou. Pelo menos na tela do celular, a foto selfie não ficou tão diferente da foto que não é selfie. Mas isso na câmera do celular, né? Na câmera do celular não, na tela do celular. Vamos ter que ver no PC. E agora vamos gravar vídeo em selfie. 1080 a 30 fps. E vamos dar o play. Essa é a qualidade do vídeo em 1080 a 30 fps. Diga a você o que você acha dessa qualidade, uma qualidade legal. Não é. E deixa eu passar aqui para o Marlon, que a gente vai testar a traseira. Como é que está a câmera traseira aí? Como é que está o vídeo? Está legal? Tem bastante qualidade, tem bastante definição. O que você achou do vídeo do Poco M3 Pro? Beleza, mas muita gente compra a linha Poco, pensando em jogos. Então vamos conferir aqui os jogos. Genshin Impact é o jogo que a gente vai ter. Para a gente ter uma noção aí, é um jogo que a gente tem testado bastante nas análises. E assim, esse celular traz a GPU Mali G57, que segundo a Xiaomi é 30% mais rápido do que dá presente no modelo anterior. Genshin Impact rodando aqui, galera, eu já testei bastante ele aqui nessa mesa de testes. E eu posso dizer para vocês que ele roda na qualidade alta, em média, a 30 quadros por segundo. Se eu arrastar essa bandejinha do Game Turbo aqui da Xiaomi, dá para a gente ver. Vai até 40% em ambientes mais tranquilos. Às vezes ele baixa um pouco de 30%, mas depende da ação. Então eu recomendo você jogar no alto e travar. Está vendo? Aqui vocês não conseguem ver, mas já está a 30%. Limitando a 30% ali na qualidade alta, você consegue, eu acho que é o desempenho ideal. E aqui o Poco, no caso do Poco M3, você vai rodar no médio sofrendo, tá? Assim, para 30 fps vai dar umas engasgadas. Então o ideal acaba sendo você jogar no baixo com variações de quadro que pode chegar até os 25 frames. Olha, o Poco M3 Pro 5G deu um bom upgrade nesse sentido por um preço não tão mais alto, né? Cerca de 50 dólares a mais. Resumindo, você vai encontrar, você vai ter que pagar, se você quiser, o Poco M3 Pro cerca de 200 a 300 reais, isso acaba variando bastante, para conseguir a versão um pouco melhor. Você encontra o Poco M3, tem promoção aí de até 700 reais. É um celular de entrada realmente interessante. E se você quiser ver, tem bastante coisa interessante nele que eu comento na análise, como, por exemplo, as fotos com a câmera principal. A macro dele, como eu já falei aqui, não se justifica. Então, resumindo, você é que tem aqui 5G, é 20% mais rápido na performance em geral, 40% mais eficiente energeticamente, segundo a Xiaomi, e 30% mais desempenho em jogos. Ele tem mais desempenho em jogos, isso ficou claro em Genshin Impact. Então, se você acha que vale a pena pagar cerca de 250 reais, lógico, galera, isso aqui pode variar. Nesse celular, em relação ao Poco M3, se você tiver em dúvida entre os dois, vale a pena você, se você quer mais desempenho em jogos. Agora, se você não liga para isso, se não liga para uma tela um pouco melhor, se você quer realmente um celular mais de entrada e realmente barato, vá no Poco M3. Mas, mais detalhes sobre isso, eu vou acabar falando em uma análise, um comparativo entre esses dois celulares. Leve em consideração esses pontos, e se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o like para fortalecer aqui o canal. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui.